Oi gente, mais um super vídeo no canal, Cigano Igor aqui para vocês, tá? Como é que vocês estão? Estão bem? Quero lembrar vocês da nossa promoção, aonde eu, Cigano Igor, respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O nosso WhatsApp é o que está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 18 horas, de segunda a sábado, tá pessoal? Resposta via gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio e também ligação de vídeo, tá? O nosso tema de hoje é, você tem um admirador secreto e eu vou te revelar quem é, através da letra inicial do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Vamos descobrir quem é o seu admirador secreto ou admiradora, tá pessoal? É uma tiragem generalizada, adapte a sua situação. Bom, quero lembrar vocês também que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá bom pessoal? Muita gente aqui no canal já conseguiu seus objetivos através da ajuda, do auxílio aqui do Cigano Igor, tá bom? Eu tenho vários áudios aqui para poder confirmar o que está sendo falado. Bom, já se inscreveu, já deixou seu like? A energia da mesa hoje é energia de uma entidade que eu amo, que eu adoro, que é o Pai Oxóssia. Deixe aí, três vezes o número 7 e a palavra ativar. Peça para que o Pai Oxóssia abençoe você, abra os seus caminhos e traga tudo que é seu por direito. Vamos começar? Opção número 1, cristal vermelho. Opção número 2, o cristal roxo. Opção número 3, o cristal dourado. Você tem um admirador ou uma admiradora secreta e eu vou te revelar quem é através das letras iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido, tá pessoal? Vamos lá para você que escolheu o cristal vermelho. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal e deixe o seu like. Energia da mesa é do Pai Oxóssia, coloque o seu nome para a corrente de oração do Pai Oxóssia, tá? Coloque também três vezes a palavra ativar, para que o Pai Oxóssia possa ativar a energia da prosperidade e do amor nos seus caminhos. Bom pessoal, para você do cristal vermelho, tem uma pessoa te admirando. Iniciamos com o sete de ouros aqui. O sete de ouros é uma pessoa que estuda, deseja ter um relacionamento com você. Essa pessoa tem uma admiração por você já. E essa pessoa nutre esperança de ter um relacionamento com você. Essa pessoa fica te observando cheio de esperança, cheio de vontade, tá? De se aproximar para permitir as coisas fluírem entre vocês. A pessoa te admira bastante. E na carta dois de paus fala que essa pessoa já tem até uma paixão por você, sabe? Aquela paixão quando você olha a pessoa, deseja e quer aquela pessoa. Mais ou menos isso que acontece. Essa pessoa é uma pessoa que tem até outras opções, mas vê em você uma oportunidade única de ter um relacionamento. Por quê? Como eu falei, ele ou ela é uma pessoa que tem gente querendo, mas essa pessoa se encantou com você, com o seu jeitinho, com a forma que você anda, com a forma que você se expressa. Essa pessoa está apaixonada ou apaixonada por você. Falo para você. Essa pessoa, ela ou ele, quer te proporcionar um relacionamento seguro, tá? Mas tome cuidado que para algumas pessoas, essa pessoa pode ter alguém ou pode estar em dúvidas também ainda entre você e uma outra pessoa. Por que dúvida entre você? Como eu falei, essa pessoa não tem nada com você. Essa pessoa te admira. E não vai largar o certo pelo duvidoso, né? Então, essa pessoa gostou de você, está gostando e tem uma paixão. Claro que depende de você para essa pessoa dar outro passo. A carta 8 de espadas fala que essa pessoa é uma pessoa que, se estiver em um relacionamento, não está bem. Está querendo se separar ou acabar de vez com o relacionamento. Ou acabou de se separar. Cada caso é um caso. Mas é uma pessoa que vem te observando. É uma pessoa que tem indecisões se você vai querer ele ou ela, tá? Nos seus caminhos. Essa pessoa não sabe se você vai querer esse envolvimento. E com isso, essa pessoa até sofre um pouco. Porque essa pessoa fica alimentando uma vontade que não sabe se vai ser correspondido ou correspondida. 8 de paus. Fala que essa pessoa vai falar para alguém, para alguém falar com você. Ou até mesmo essa pessoa vai falar com você. Vai te mandar uma mensagem. Ou vai te fazer algum tipo de convite. Ou vai te fazer algum tipo de convite. Porque essa pessoa está confiante que tem que fazer você saber que ele ou ela está te desejando. E a pessoa vai arriscar, vai perder o medo e vai arriscar para ver se consegue ter a vitória, se consegue conquistar você. Ser de paus fala que essa pessoa acredita que vai ter esse desejo realizado de ter algum tipo de relacionamento com você. A pessoa está confiante e acredita muito que um amigo ou um amigo conhecido pode ajudar vocês. No caso, ele ou ela, a se aproximar de você. A espiritualidade manda te dizer que esse ano você vai ter um relacionamento seguro. Carta 9 de espadas fala para você o seguinte. Essa pessoa é uma pessoa que, por medo de te perder, vai agir para não se arrepender depois. Então, você espera uma movimentação de um admirador ou uma admiradora secreta que já tem uma paixão por você. E vai sim demonstrar isso logo, logo. Não demora muito aqui para a maioria das energias. A carta A de copas fala que você vai iniciar ou reiniciar uma relação, muito provavelmente, para a maioria de vocês, com essa pessoa que te admira. Que eu já vou, já, 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 revelar as letras do nome, do sobrenome ou das iniciais dessa pessoa, tá? Mas aqui fala que você vai estar num relacionamento seguro, num relacionamento bom em pouco tempo, tá? A sua energia está muito boa para que a sua área amorosa possa ter uma valorização, tá bom? Então, você, meu amigo, minha amiga, pode esperar aí acontecimentos benéficos na sua vida amorosa nos próximos dias. Porque a energia aqui, ó, está maravilhosa para que você possa ter um relacionamento sério, uma reconciliação ou um novo amor. Para a maioria das pessoas, é um novo amor. Vamos ver as iniciais do nome, do sobrenome dessa pessoa, para ver se combina com você? Lembrando, mesmo quem escolheu essa opção. Se o sobrenome da pessoa não combinar com você, porque são muita gente, não quer dizer que a tiragem não seja para você, tá bom? Então, cristal da cor vermelha, vou tirar aqui cinco opções de letras do nome ou do sobrenome dessa pessoa que está, ó, caidinho ou caidinha por você, ok? Eu sou o Cigano Igor. Vou tirar a carta três, a carta cinco, a carta sete. Vamos lá. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco. Pronto. Cinco opções de letras. Vamos ver aqui. Primeira letra da inicial, do nome, do sobrenome ou do apelido da pessoa que te admira. Letra H. Segunda letra, letra Z. Terceira letra, letra I. Quarta letra, letra X. Quinta letra, letra T. Do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa que te admira, tá? Muitos de vocês vão ser o apelido da pessoa. Traz pra cá a sua energia, compartilha esse vídeo, deixa aí, ó, três vezes a letra sete e a palavra ativar, para o que o pai ou só se possa trazer pra você, caminhos, prosperidade no amor, prosperidade financeira, realizações materiais, que você consiga seu emprego, que você consiga seu amor, consiga até mesmo a sua saúde. É o que o Cigano Igor te deseja, ok? Não combinou com a sua opção do cristal vermelho? Você pode ver qualquer uma das outras duas opções. Ou até mesmo participar da nossa promoção, aonde eu, Cigano Igor, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp na tela do vídeo. Resposta é dada no mesmo dia, de nove horas às dezoito horas, de segunda a sábado, tá? E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Cristal da cor roxa. Você tem um admirador secreto ou uma admiradora secreta. E eu vou revelar a letra inicial do nome, do sobrenome, do apelido dele ou dela pra você agora, nesse vídeo. Portanto, em forma de gratidão, compartilhe esse vídeo aí e se inscreva no nosso canal. Bom, pra você que escolheu aqui o cristal roxo, iniciamos com uma dama de paus. A dama de paus fala pra você o seguinte. Essa pessoa é uma pessoa que, movida pelo desejo, pelo desejo que está sentindo por você, vai agir com rapidez para que você fique sabendo que ele ou ela está apaixonado ou está caidinho por você. Ou caidinha. Essa pessoa não vai medir esforço, tá? Eu vejo que vai te convidar pra sair, vai te fazer um convite pra comer alguma coisa, pra dar uma volta, pra fazer alguma utilidade, para ficar perto de você. E aí sim demonstrar que se sente bem ao seu lado e que deseja estar com você. Vem alegria, vem leveza no relacionamento que você vai ter com essa pessoa. Qual tipo de relacionamento? Pode ser qualquer um tipo de relacionamento. Acho que você vai ter um relacionamento com essa pessoa que te admira. Isso você vai ter. É uma pessoa mais jovem que você na idade ou no pensamento. Mas é uma pessoa que você vai sentir uma certa atração por ele ou por ela também. Depois que você pegar uma certa intimidade, tá? Vem novidades, os acontecimentos vão ser acontecimentos inesperados que vão fazer vocês se aproximarem de uma forma melhor. Vai ter convite, vai ter uma boa conversa. Isso vai mexer demais com você. Com os elogios que essa pessoa irá te fazer também. Essa pessoa já está planejando se aproximar de você. Está tomando coragem. Essa pessoa conversa com algum amigo em comum, um amigo em comum que você pode ter e pergunta coisas sobre você, tá? Isso vai chegar até você. Você vai ter essa compreensão e você vai gostar bastante. E você vai pensar, sim, em corresponder o que essa pessoa está querendo fazer ou investir em você. Aqui fala o seguinte, preste bem atenção. Essa pessoa quer um relacionamento seguro, mas de início não vai falar isso para não ficar na sua mão. Porque é uma pessoa que já sofreu bastante, tá? Então essa pessoa vai agir devagar, vai comer pelas beiradas, mas vai demonstrar, sim, o que quer com você. A carta 3 de Paus fala que tem, sim, muito desejo sexual, mas também tem desejo de se comunicar. Essa pessoa quer renovar a vida dele ou a vida dela e entende que você é a pessoa que pode proporcionar isso. Algumas de vocês já vêm conversando com essa pessoa, tá? Essa pessoa acredita que está no caminho certo para ter sucesso e entende que vai dar certo, que vai colher o fruto desse relacionamento. A pessoa está muito confiante que pode, sim, acontecer um relacionamento entre vocês e vai se doar para que isso seja concretizado, tá? E no curto período de espaço, que é o mais legal, é isso. Essa pessoa vai agir e vai agir com rapidez para ter essa aproximação e para algumas pessoas até mesmo uma aproximação. Bom, o valete de ouros é uma pessoa que, de alguma forma, tem uma estabilidade já e vai te oferecer uma estabilidade. Essa pessoa vai te ajudar, algumas de vocês, financeiramente, mas vai te propor uma estabilidade sólida, tá? Ou seja, uma pessoa que vem com o intuito de te ajudar. Se essa pessoa se relacionar com você, pode, sim, transformar a sua vida de uma forma boa. Pode, sim, que essa pessoa te dê uma estabilidade que você nunca teve, tá? Vem aí uma oportunidade boa de você ter e realizar tudo aquilo que você sempre desejou. Na área financeira, na área amorosa, a espiritualidade está trazendo para você uma pessoa que você vai, sim, se sentir conquistada ou conquistado. Porque essa pessoa vem com o intuito de dar uma estabilidade máxima para você. Vem aí uma pessoa muito positiva, uma pessoa boa, uma pessoa de confiança para ficar ao seu lado. Demorou porque estava sendo preparado esse ser humano para você. Muitos de vocês vão sentar para conversar com essa pessoa e após essa conversa, vocês vão ter uma vitória. Vai ter algum acontecimento que vai trazer felicidade para vocês. Ou depois dessa conversa, vocês vão selar algum tipo de acordo ou até relacionamento. Mas vai ser uma coisa boa para os dois. Eu vejo conversas, eu vejo vocês sorrindo e você muito feliz estar ao lado desse ser humano. Vem vitória parcial para você. O que é uma vitória parcial? Vitória de alguma coisa que você pediu já vai começar a acontecer nos próximos dias. Você vai estar com mais clareza do que quer e do que deseja. Com mais convicção, tá? E por isso, eu vejo você realizando algo que você tem muita ambição para ter, para conseguir. E agora, chegando até você através da espiritualidade. É o que o Pai Ochoa se manda te dizer. Vem convite para você sair dessa pessoa. Vem momentos sexuais. Vem momentos prazerosos. Vem passeios. E vem até viagens. Vamos descobrir as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa para você? Que escolheu o cristal roxo? Só aqui no Cigano Igor você tem isso de imediato. Vamos ver agora aqui as letras do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa que está encantada ou encantada com você. Então, mentaliza essa pessoa que você pode pensar que seja e vamos ver. Primeira letra dessa pessoa, hein? Letra R. Segunda letra, letra J. Terceira letra, letra C. Quarta letra, letra G. Quinta letra, letra Q. Uma dessas letras é do nome, do sobrenome ou do apelido do teu admirador secreto ou da sua admiradora secreta. Mas caso não tenha saído nenhuma letra do nome, do sobrenome ou do apelido, não quer dizer que essa tiragem não seja pra você, tá? É porque é uma tiragem generalizada. A leitura intuitiva é generalizada. Tá gostando? Coloque três vezes o número 7 nos comentários, a palavra ativar e peça ao Pai Oxóssi tudo aquilo que você quer. Que Pai Oxóssi te abençoe, Pai Oxóssi traga felicidade, amor e prosperidade nos seus caminhos, tá? Bom, não combinou por você, você pode assistir também a terceira opção, o Cristão Dourado, tá? Ou você também pode participar das nossas promoções de consulta. São cinco perguntas por um valor simbólico, o WhatsApp tá na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 18h, de segunda a sábado, tá? Lembrando a vocês também que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá bom? Vários relatos de cliente aí pra comprovar o trabalho. Tem gente que é meio apressadinha, que é o trabalho pra ontem, né? Mas a maioria consegue. Para você que escolheu o cristal da cor dourada, você tem um admirador secreto ou uma admiradora secreta. E eu vou te revelar agora, através do baralho cigano, quem é essa pessoa, as letras do nome, sob o nome do apelido. Iniciamos com o nove de copas. Nove de copas é uma carta que fala que essa pessoa é uma pessoa boa, é uma pessoa que realmente sim te admira, te deseja. Você já faz essa pessoa te admirar muito. Ou seja, essa pessoa já vem te observando, já tem um tempo, tá? Ou te observa no lugar em comum, ou um vizinho, um amigo, você passa por essa pessoa, essa pessoa te admira. Algumas pessoas até fazem alguma coisa junto, uma academia, uma dança, alguma coisa desse tipo, tá? São várias situações, adapte a sua. Mas o fato é que essa pessoa deseja você intimamente, deseja você também porque tá apaixonada. Essa pessoa entende que você traz satisfação, alegria pra ele ou pra ela. E essa pessoa já se imaginou fazendo amor com você. Mas não é só área sexual. Essa pessoa também entende que você é uma pessoa pra ter uma família, pra ter uma realização familiar. Ou essa pessoa sabe que você é uma pessoa boa pra ter uma família. Ou essa pessoa sabe que você pode ser a pessoa que ele ou ela pode formar uma família. Cada caso é um caso. Mas o fato é que essa pessoa está cheia de planos pra você. A pessoa acredita que tem chance de você ser o novo amor dele ou dela. Ou tem chance dele ou dela ser o seu novo amor. E aqui fala de um compromisso sério, gente. Casamento, noivado, morar juntos. Está previsto que se você se envolver com essa pessoa, vocês vão ter um relacionamento nesse nível. Uma coisa séria. A carta cheia de seis de espadas fala que alguns de vocês já tiveram alguma coisa com esse ser humano. Alguns, tá? É uma pessoa que se afastou de você sentindo desejo. Tiveram que eu falo, não é relacionamento, gente. Ou até relacionamento. Mas já conversaram com essa pessoa. Como eu falei no início, você já conhece essa pessoa. De vista ou não. Mas teve gente aqui que já deu uns beijinhos, ou já tentou dar uns beijinhos. Essa pessoa se afastou. Você estava conhecendo alguém, esse ser humano se afastou. Se afastou pela mente, tá? Essa pessoa te deseja e acredita ainda que vocês podem ter esse relacionamento. Essa pessoa é uma pessoa que, quando se afastou, se afastou com vontade de ficar. Mas a mente foi fraca e acabou se afastando, tá? Mas é falado aqui também que essa pessoa, quando se afastou de você, pra quem essa pessoa se afastou naturalmente, se afastou porque estava com outros problemas sérios, problemas que não têm nada a ver com você. Pra quem realmente não conhece essa pessoa, ou não acredita que não conhece, não teve nada com essa pessoa, essa pessoa se afastou de alguém e agora vem te procurando. A carta 3 de espadas, fala que essa pessoa hoje está com mais clareza, sabe o que quer, vai escolher uma direção, como já está escolhendo, e vai fundo no que ele ou ela escolher. E pelo que eu estou vendo nas cartas, essa pessoa escolheu você. Claro que vai depender do que você quer também, lógico. Mas se a pessoa vem te ofertando paixão, vem até possível declaração dessa pessoa diretamente pra você. De alguma forma ou de outra, você vai saber quem é essa pessoa, porque essa pessoa vem até você falar o que sente, falar o que deseja, ou até mesmo te convidando pra sair, porque essa pessoa entende que está na hora de arriscar, tá? Vem alegria, vem novidade fresquinha nos seus caminhos, no caminho dessas pessoas, no próximo dia aí, dessa pessoa. O fato é, gente, você pediu a espiritualidade em um relacionamento, muitos de vocês pediram alguém ou pediram um amor. E essa pessoa vem no sentido do seu pedido, tá? Então, a espiritualidade através do Paus só se manda dizer que você é meu amigo, você é minha amiga, vai ter uma realização na área amorosa num período curto de tempo. Porque você vai ser surpreendido ou surpreendido aí com a energia do amor nos seus caminhos, tá? Sete de Paus. Sete de Paus fala que essa pessoa vai te provocar, vai tentar demonstrar pra você que te quer, que te deseja. Essa pessoa está com coragem, vai tomar uma atitude, vai demonstrar pra você tudo aquilo que ele ou ela deseja de você. Isso porque essa pessoa está confiante. Confiante que vai ter você, entendeu? E ele ou ela acredita que você vai ser recíplica com ele ou com ela, tá? Vamos descobrir as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa? Só um minuto. Essa é a energia da mesa do Paus só. Se coloque três vezes o número sete nos comentários e a palavra ativar para que o Paus só se abençoe em você. Participe das nossas promoções de cinco perguntas, ok? Resposta dada no mesmo dia de nove horas às dezoito horas. Vamos descobrir aqui as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Primeira letra, pessoal. Letra V. Segunda letra é a letra M. Terceira letra é a letra U. Quarta letra é a letra P. E a última letra? A letra O. Essas são as letras do sobrenome, do nome ou do apelido do seu admirador secreto ou da sua admiradora secreta. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. Você está no canal do Cigano Igor. Um beijo no coração de todos e até mais. É isso. É isso.